Abram a porta! Só quero dar um abraço de bom vizinho em vocês! Como os porquinhos não abrissem a porta, o lobo estufou o peito e assoprou. A casinha de madeira também não resistiu e foi para o chão. Os dois porquinhos, que haviam saído pelos fundos, correram para a floresta e para enganar o lobo, cada um foi para um lado. Foi aí que Palhota foi parar no acampamento de Lili e Dentinho. Pode deixar, Palhota. Eu e Cacá vamos levar você à casa do seu irmão Tijolota. Lili, toma conta da barraca, viu? Quando o dia amanheceu, Dentinho pegou sua espingarda de rolha e chamou Porquinho e Cacá. Logo em seguida, partiram em direção à casa de Tijolota. Lá chegando, encontraram Madeirota e Tijolota dentro da casa com medo do lobo mau. Entre logo, o lobo está rodando nossa casa! Palhota apresentou Dentinho e Cacá aos seus irmãozinhos e Dentinho foi logo falando. Temos que enfrentar o lobo usando a cuca, já que ele é mais forte do que nós. Abram a porta! Senão assopro e derrubo esta casa! Como não foi atendido, o lobo estufou o peito e assoprou. Estufou o peito mais uma vez e assoprou. Estufou o peito mais uma vez e assoprou de novo. Até cair roxo no chão. E a casa continuava firme. Assopra de novo, lobo bobo! Mas o lobo, muito esperto, arrumou uma escada e subiu no telhado e pé ante pé foi até a chaminé. Os porquinhos ficaram assustados. O lobo vai entrar pela chaminé. Eu tive uma ideia. O senhor Tijolota tem cola em casa? Aqui está. Mas o que você vai fazer com a cola? Dentinho despejou a cola dentro do panelão que estava debaixo da chaminé e ficou esperando o lobo. Quando o bicho escorregou pela chaminé, caiu dentro do panelão e ficou grudado. Ei, tire-me daqui! Tire-me daqui! Tire-me daqui! Vamos lá! Assim, os três porquinhos arrastaram o panelão para fora com o lobo grudado e zaz, vassourada nele, e zaz, vassourada nele. E à medida que o iam arrastando pela floresta, os porquinhos riam e cantavam. Bora, veja o sol, que louco popão Despejou o sol, que louco popão Despejou o esperto e caiu no panelão Agora seu louco aprendeu a lição Com os três porquinhos ele não se mete, não Agora seu louco aprendeu a lição Com os três porquinhos ele não se mete, não Depois de tudo isso, os porquinhos jogaram o lobo ribanceiro abaixo Só quando o bicho se safou do panelão É que fugiu pro mato E ficou com tanta vergonha, mas com tanta vergonha Que nunca mais quis saber dos porquinhos Em seguida, os porquinhos cantando Levaram Dentinho e Cacá até o acampamento Ora veja o sol, que louco popão Despejou o esperto e caiu no panelão Ora veja o sol, que louco popão Despejou o esperto e caiu no panelão Agora seu louco aprendeu a lição Com os três porquinhos ele não se mete, não Agora seu louco aprendeu a lição Com os três porquinhos ele não se mete, não Só pouco, só pouco, tem medo de louco Só pouco, só pouco, tem medo de louco